Só de te olhar, fico encantada Você tem um toque maravilhoso Não consigo imaginar Eu sem você, quando me troca Eu fico louca, sem palavra Você me deixa louca Você me deixa louca Você me deixa louca Quando me abraça, me beija Você me deixa louca Você me deixa louca Você me deixa louca Quando me abraça, me beija Olhando pra você, não consigo entender Esse amor tão grande por você Vamo aproveitar, vamo curtir Tô gostando assim, assim Você me deixa louca, você me deixa louca, você me deixa louca, louca Tu é rentré de ma tête, tu peux plus sortir, te rebaselando, diventa a bambi Que j'appelle tous mes ex, c'est des ex qui rivalisent pas avec nous baby I love you, love you, digi digi body, yeah 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 I love you, love you, digi digi body, yeah 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 J'attends tes heures, pas fini tes télèbres pour te montrer que j'ai gueule Ma chérie mi-mande dans le boli, n'écoute pas ce que les gens le disent Le loco, El Lua, El Lua, El Lua, El Lua Je me deixaальная Tanja é fleurun Tanja oke que j ensemble Tanja tá lá Tanja tá lá Tanja tá lá Tanja tá lá Närdas lá Amém.